O gosto exótico dos vietnamitas pela carne de rato tem ajudado a reduzir as pragas nos campos de arroz. No entanto, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa do Alimento, com sede nas Filipinas, o hábito contribui para diminuir o problema, mas não acaba com ele. Um estudo revela que a cada ano são vendidas pelo menos 3.600 toneladas de ratos no sul do Vietnã, ou seja, cerca de 25 milhões de roedores. Centenas de vendedores montam pontos de vendas nas portas de suas casas na província de Dontap. No local, os ratos vivem amontoados em pequenas jaulas, divididas em compartimentos que servem para classificar os animais por tamanhos. O preço de 3 dólares não varia muito entre os maiores, que normalmente superam os 500 gramas. Já os menores ficam entre 125 e 250 gramas. A carne de rato é muito consumida nesta região do Vietnã, por ser mais barata que o porco e o frango. Quanto aos riscos para a saúde, os cientistas informam que os ratos podem transmitir até 60 doenças aos humanos. Por isso, é importante ter muito cuidado e nunca comer as espécies que vivem nas cidades.